A Polícia Militar de Carvazilas foi solicitada para uma ocorrência de roubo em uma fábrica de sabão no Parque Industrial, onde quatro elementos invadiram o local e roubaram uma grande quantidade de dinheiro, já que seria usado para pagamento de funcionários. Na fuga, dois bandidos entraram em confronto com a PM e acabaram alvejados. Ambos foram levados ao HRC, onde não resistiram e morreram. Os dois que morreram tratam-se de Wesley Antunes da Silva e Vinícius Pereira da Silva. A PM tenta identificar os outros elementos. Conforme vocês podem ver nas imagens, tudo aconteceu muito rápido. na manhã desta quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023. Parabenizar também a ação rápida da Polícia Militar da cidade de Cajazeiras, que realizou um trabalho rápido, eficiente, prestando um serviço à sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.